Oi, e aí, tudo bem com vocês? E por isso, é o Leandro aqui novamente. Antes de começarmos o vídeo, deixa o like para fortalecer o trabalho e, claro, se curtir, compartilha com seus amigos nas redes sociais. No vídeo de hoje, nós vamos trazer algumas dicas que são muito importantes e que vocês podem aplicar já no seu dia a dia, mas antes de avançarmos no conteúdo, aproveita e dá uma olhadinha no último vídeo, caso vocês não tenham visto ainda, e ele traz uma dica super válida que vai salvar mais de 75% dos seus projetos, fácil, fácil. Então, dá uma conferida lá que nós já vamos para o próximo conteúdo. No vídeo de hoje, nós vamos trazer uma abordagem muito simples e prática com análise de casos reais, que vai ajudar você a ser muito mais assertivo e produtivo nos seus projetos. Vamos conferir? Produtividade é importante demais, não é? Mas como fazer corretamente? Sabe quando seu projeto não anda, fica amarrado, parece que precisa de empurrão? Então segue essa dica para esses cenários aí. Algumas empresas fazem o registro histórico da produtividade de suas equipes e depois as utilizam como referência para outras obras e projetos. Já empresas que são novas e ainda não têm esses dados como referência, nós aconselhamos a autorização de tabelas para produtividade, tais como a TCPO, Tabela de Composições de Preços para Orçamento ou a SINAP. O gasto comum de obra, dependendo de algumas variáveis, pode chegar a mais de 35% do valor do seu orçamento. Então, aperfeiçoar a produtividade é essencial e chave para não levarmos um prejuízo na obra. De acordo com o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, há 6 fatores de impacto-chave principais para a produtividade na sua obra, sendo eles treinamento de mão de obra, retrabalho, matéria-prima, layout do canteiro de obras, segurança do trabalho, planejamento e controle de obras. Mas tudo isso você já viu no nosso ebook, não é? E essa foi mais uma dica super válida para vocês. Vale lembrar que a produtividade não é ficar até tarde todo dia no seu trabalho para mostrar para o seu chefe, para o seu colega de trabalho. Muito menos ficar aparecendo incêndios, correr de um lado para o outro, de forma desorganizada. A produtividade é exatamente o contrário disso, é você ter um planejamento, é você saber onde quer chegar e como, fazer o mais com menos, ter uma entrega efetiva e atingir esses objetivos. E claro, sendo produtivo, sendo efetivo, você vai chegar no final do dia e vai ter certeza que você entregou o melhor resultado esperado. E vale lembrar também que a qualidade de vida, ela é diretamente relacionada à sua produtividade, à sua eficiência. Então, se você for ser produtivo no seu trabalho, você com certeza vai ter uma qualidade de vida muito melhor e vai poder entregar sempre cada vez mais. Então, se você não confira o nosso ebook ainda, tem um link aqui embaixo do vídeo que você pode baixar gratuitamente com várias dicas super importantes que você pode aplicar a partir de já. Vale lembrar que é super importante você aplicar isso no seu dia a dia, porque dessa forma você vai sempre começar a ter uma mente muito mais assertiva e vai conseguir, obviamente, chegar à perfeição, uma vez que a prática leva à perfeição. Então, aguarde nossos próximos vídeos com muito mais conteúdos interessantes e claro, eu espero vocês lá. Tchau, tchau.